Hora da história! A historinha de hoje é do autor Maurício de Souza. Apresenta Magaliem. Cenouras para o Coelhinho da Páscoa. Seu Taqueda, quero uma cenoura bem bonita. É pra já. Aqui está. É pro Coelhinho da Páscoa. Ele leva a cenoura e me deixa um ovo de Páscoa. É uma boa ideia. Quem sabe assim ele me dá um montão de ovos. Tchau, Mônica. A noitinha. Ai, ai. Espero que o Coelhinho capriche no ovo. Magali foi dormir pensando no ovo de Páscoa e ficou com fome. Acho que o Coelhinho não vai se importar se eu comer uma. Mais uma. Outra. Nham! Oh, não! Comi todas as cenouras. E agora? O que faço? Mônica! O que foi, Magali? Aconteceu alguma coisa? Tudo errado, Mônica. Sou uma fominha. Gulosa. Comi todas as cenouras. Não sobrou nenhuma. Vou ficar sem ovo. Pior que a quitanda tá fechada. Não sei o que faço. Tenho uma ideia. Dê capim pra ele. Coelhinhos gostam de capim. Tomara que funcione. Dê manhãzinha. Viva! O coelhinho da Páscoa me deixou um baita, ovão. Estou tão feliz. Como será que está o coelhinho? Acho que fiz um péssimo negócio. Prefiro cenouras. Fim! 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 Legenda por Sônia Ruberti